Alô, sábado 8 de fevereiro de 2020, fim de tarde, estou aqui na companhia de Arthur e Isabel, então vocês já sabem que quaisquer intervenções são possíveis. Pois é, hoje saiu a notícia de que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, decretou a extinção da interpelação judicial do jornalista, entre aspas, não é jornalista, vamos parar com isso de estar dando notícias de um cara que não é jornalista, não passa de um bandidinho que tem grande tradição na pornografia em Nova York e também na falta de pagamento, só negação de impostos no condado de Nova York, a sua cidade, tanto que não pode voltar para lá, e arrumou um casamento aí com um deputado brasileiro, adotou filhos, e aí porque falou isso, o Bolsonaro foi interpelado judicialmente. Essa gente, esse pessoal da esquerda, como não tem voto, como não tem discurso, como não tem programa, vive de fazer interpelação judicial. Olha, na verdade, o Moro já tinha explicado de que o decreto do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, expulsando sumariamente criminosos para o exterior, criminosos nascidos no exterior e de volta para seus países, não tem nada com um cara que exerce a sua profissão normalmente, tem família instituída no Brasil, e o Bolsonaro só repetiu isso, só que chamou de malandrinho. Ué, o Glenn Greenwald, que não é jornalista, que fica aqui o pessoal da imprensa, meus colegas, o descrevendo como jornalista, como descreviam aquele bandidaço daquele Cesare Batiste como ativista ou como escritor, quando na verdade era um terrorista vagabundo, que gostava de quebrar as pernas das vítimas que não matava, que incendiava vítimas só por diferirem ideologicamente dele, e ele se dizia de esquerda e as vítimas eram fascistas. Na Itália, até hoje, tem os fascistas. Na direita, que todo mundo tem o direito de exercer livremente a sua ideologia. Pois é, esse cara faz interpelação judicial para isso mesmo, para produzir notícias nos meios de comunicação em geral, e em particular os seus parceiros, Folha de São Paulo, Veja e Band News. E aí a ministra faz o óbvio, perguntou ao Bolsonaro o que ele tinha a dizer, o presidente disse que ele não vai embora, o Green pode ficar tranquilo, talvez pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não, talvez. E aí resolve interpelar criminalmente, e a ministra disse, olha, o presidente já disse que não tinha intenção, eu não sei o que, e isso vale para todo mundo, porque é que não ia valer para o gringo, só porque ele é bandido pornográfico em Nova York, né? Pois é, em relação ao Glenn, aliás, foi feita uma enorme comemoração na esquerda, a respeito da sentença do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, em que disse que por hora ele não podia aceitar a denúncia do Ministério Público contra Glenn. Não, o por hora significa exatamente por hora, por enquanto, por quê? Porque existe uma liminar estúpida, uma liminar absolutamente bizarra, sem nenhuma justificativa de quem, logo de quem, do soltador oficial da República, Gilma Mendes. Gilma Mendes, partindo do pressuposto de que precisava proteger um jornalista e a liberdade de expressão garantida na Constituição, fraibiu que o Glenn Greenwald fosse investigado pelo Ministério Público. Por isso, o juiz da primeira instância condenou os arararacas, nessa denominação genial da Corinha Rônei, minha colega lá do Globo, filha do grande gênio Paulo Rônei, de arararacas para os récars de Araraquara. Então, o juiz aceitou a denúncia contra os récars, mas não pode, ele não pode aceitar contra o Grêmio, porque ainda está vivendo essa liminar absurda, dada monocraticamente, não submetida nem à turma, nem ao plenário do Supremo, que é uma absoluta estupidez. Não tem nada de liberdade de imprensa em jogo nessa investigação. Trata-se do roubo de celulares de quase mil autoridades, incluindo o Sérgio Moro, ministro da Justiça, incluindo o ministro do Supremo, o próprio Gilmar Mendes, que não podia dar liminar sobre isso, porque é vítima, então é parte. Pois é. Então, é preciso que alguém, que o Procurador-Geral da República represente contra essa... Dá licença de tomar um pouquinho de água? É água mesmo, não é vodka, não. Contra essa idiotice oficial, para derrubar essa liminar e permitir que o juiz aceita a denúncia e se investigue normalmente. Por quê? Por que o cidadão... É a volta do colonialismo ianque no Brasil? Quer dizer, um cidadão ianque pode chegar no Brasil e invadir os telefones das pessoas, quebrar o sigilo, usar um grupo de bandidos para fazer isso e se proteger falsamente na liberdade de expressão? Pelo amor de Deus. Bom, ainda dentro tem muita notícia jurídica. Você já viu como tem notícia jurídica no Brasil? Até agora a gente conseguiu sair disso aqui, né? Pois é. A juíza Gabriela Arte, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, é a substituta do Moro, que condenou o Lula no segundo processo e que agora substituiu o juiz Luiz Antônio Monar, que é o substituto definitivo de Moro Navara. Ela defendeu a permanência, como públicas, das investigações da Operação Mapa da Mina, fase 69ª da Lava Jato, que mira pagamentos de R$ 132 milhões da Telemar, a empresas de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do ex-presidente Lula, e seus sócios, Fernando e Calil Bittar, sendo que o Jonas Suassuna era sócio, também está na ação, mas já pediu para sair da sociedade, segundo foi comunicado, informado pela Vejo e pela Folha de São Paulo e comunicado pela Junta Comercial de São Paulo. A juíza negou uma representação da defesa de Lulinha para que se investigue abuso de autoridade após reportagens revelarem relatórios da Polícia Federal nas investigações. E ela disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o que ela disse. Como expressamente exposto na decisão do evento 35, decretei o sigilo sobre esses autos, até a efetivação das buscas e apreensões, uma vez que a natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos, artigo 5º, 49, aliás, 40, da Constituição Federal, impedem a continuidade do sigilo. A retirada do sigilo tem um condão de propiciar não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública e da própria justiça criminal, o que tem se mostrado importante em operações de relevo como esta, tudo em consonância com a devida ponderação de valores constitucionais. O pessoal do Lula, do Lulinha, eles recorrem tanto à justiça que a gente até cansa. Eu até perco aqui saliva, tenho que ser obrigado a beber água, né? Arthur Melhor. Arthur Melhor, é. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento de habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula, no qual a defesa alegou parcialidade do desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4, em sentença na ação criminal do Triplex do Guarujá. É, por Deus, pelo amor de Deus, né? Olha aqui, meus caros inscritos... 3 mil... Desculpe, é 3 mil... 355 mil. 355 mil. Mais de 355 mil inscritos. É, aos quais eu me dirijo para avisar que, em parecer encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, o Subprocurador-Geral da República Nível de Freitas, considerou o recurso como mero inconformismo incompatível com a natureza do habeas corpus, desvirtuado com a intenção de veicular supostas ilegalidades e tumultuar o processo originário. A defesa do Lula alegou a parcialidade do magistrado devido a manifestações públicas relacionadas à sentença na ação penal de origem. É, e o suposto esforço para atrapalhar o cumprimento do Alvarado Sultura, expedido pelo desembargador de plantão, é aquele caso famoso daquele desembargador Rogério Favreto, que num petista, que num plantão dele lá no TRF3, resolveu soltar o Lula de supertão e obrigou o ministro Thompson Flores, que era presidente do TRF3, a se pronunciar mantendo o Lula preso, que na ocasião era a coisa certa. Depois, depois, só depois disso, é que os petistas do Supremo, por 6 a 5, soltaram o Lula, é que exerce três papéis, o de ex-presidente, o de ex-presidiário e o de vampiro sobrevivente. Politicamente o Lula é um vampiro sobrevivente, mas está lá no seu apartamento em São Bernardo. Só que lá no apartamento não consegue sair para lugar nenhum, porque vai ser sempre xingado na rua, porque o Lula não é mais o deus das ruas, tá? Tira isso do seu pensamento. Eu vou ficando por aqui, porque o meu tempo está se extinguindo e o Arthur está exigindo a minha entrada na brincadeira dele, se vocês desculpem, mas eu vou atender ao Arthur, tá? Direto ao assunto, bom sábado, bom domingo, eu volto segunda-feira. Em pé, que só a verdade nos salvará!